So the two of them, the chatbots that are a revolution in software and then quantum computers which are a revolution in hardware, when they get together, watch out. So we're talking about an extremely powerful alliance between software and hardware. Você já refletiu sobre as possíveis implicações da combinação de duas tecnologias revolucionárias, a inteligência artificial, IA, e a computação quântica? Esta fusão tecnológica ganhou recentemente uma atenção significativa quando o governo dos Estados Unidos expressou sua preocupação sobre certos desenvolvimentos. Em resposta, solicitou que empresas de grande porte como o Google e a NASA interrompessem seus projetos relacionados à computação quântica. Tal medida ressalta as advertências de várias figuras notáveis no campo científico, incluindo renomados especialistas e empreendedores tecnológicos como Mitchell Kaku e Elon Musk. Eles têm enfatizado, ao longo dos anos, a necessidade de cautela e consideração ética ao avançar nessas áreas de inovação tecnológica. We all know that digital computers changed virtually every aspect of our life. Well, the arrival of quantum computers could be even more historic than that. We're now at the initial stages of the next revolution. We're talking about a new generation of computers, the ultimate computer, a computer that computes on atom, the ultimate constituents of matter itself. The question is, who's involved in this race to perfect quantum computers? And the answer is, everyone. All the big players are part of this race, because if they're not, Silicon Valley could become the next Rust Belt. Also, anyone who's interested in security is interested in quantum computers. They can crack almost any code that is based on digital technology. That's why the FBI, the CIA, and all national governments are following this very closely. Quantum computers will change everything. The economy, how we solve problems, the way we interact with the universe. You name it, quantum computers will be there. Então, o que nos espera? Os computadores quânticos e a IA vão dominar a raça humana? Junte-se a nós nesse vídeo, enquanto exploramos o mundo dos computadores quânticos e descobrimos a verdade aterrorizante que deixará você em choque. It feels like we are the biological bootloader for AI, effectively. We are building it. And then we're building progressively greater intelligence. And the percentage of intelligence that is not human is increasing. And eventually, we will represent a very small percentage of intelligence. I think the danger of AI is much greater than the danger of nuclear warheads, by a lot. Mark my words, AI is far more dangerous than nukes. I try to convince people to slow down. Slow down AI. To regulate AI. This was futile. I tried for years. The biggest issue I see with so-called AI experts is that they think they know more than they do. And they think they're smarter than they actually are. This tends to plague smart people. They define themselves by their intelligence, and they don't like the idea that a machine could be way smarter than them, so they discount the idea, which is fundamentally flawed. That's the wishful thinking situation. I'm really quite close to, or very close, to the cutting edge in AI, and it scares the hell out of me. It's capable of vastly more than almost anyone knows. And the rate of improvement is exponential. Os computadores quânticos são máquinas fascinantes que operam com base nos princípios da mecânica quântica, ao contrário dos nossos familiares computadores tradicionais, que usam bits para representar informações como zero ou um. Os computadores quânticos trabalham com qubits. Esses qubits são bastante diferentes. Eles podem armazenar informações como zero e um ao mesmo tempo, devido a um fenômeno chamado superposição. Os qubits são as estrelas do mundo dos computadores quânticos. Eles podem existir em múltiplos estados simultaneamente. Graças às suas habilidades de superposição, isso significa que os computadores quânticos podem lidar com cálculos complexos em paralelo, potencialmente acelerando significativamente tarefas em comparação com nossos computadores clássicos. E há mais. O emaranhamento é outro aspecto fascinante da computação quântica. É um fenômeno que conecta vários qubits juntos. Quando emaranhados, o estado de um qubit fica intimamente ligado ao estado de outro, independentemente da distância entre eles. É como se tivessem uma conexão cósmica. Portanto, os computadores quânticos não são máquinas comuns. Eles utilizam as extraordinárias capacidades dos qubits para processar informações de uma maneira completamente diferente. Os computadores tradicionais usam bits clássicos e só podem trabalhar com zero ou um de cada vez. Os computadores quânticos, por outro lado, aproveitam a superposição e o emaranhamento para processar uma grande quantidade de informações de uma só vez. É como fazer várias tarefas em grande escala. Se você está curioso sobre as origens desta revolução quântica, tudo remonta ao início do século XX, quando a cativante teoria quântica deu seus primeiros passos. Desde então, os cientistas têm embarcado em uma jornada emocionante para desbloquear todo o potencial da computação quântica. A teoria quântica explora os menores blocos de construção do nosso universo, ou seja, átomos e partículas subatômicas. Este ramo da física introduziu uma nova perspectiva chamada mecânica quântica, que transformou completamente a física clássica. Em 1900, Max Planck propôs a ideia radical de que a energia vem em pequenos pacotes discretos chamados quanta, em vez de ser um fluxo contínuo. Pense nisso como energia vindo em pequenos lanches energéticos. Esse conceito inovador lançou as bases para entender que partículas como elétrons só podem existir em níveis específicos de energia, sem estados intermediários. Em 1925, Werner Heisenberg adicionou a Revolução Quântica com seu famoso princípio da incerteza, que essencialmente diz que você não pode ter tudo de uma vez. Segundo Heisenberg, não podemos determinar simultaneamente a posição exata e o momentum de uma partícula. O mundo quântico está cheio de surpresas, abraçando probabilidades e nos mantendo em suspense. Em 1935, Albert Einstein, junto com Boris Podolsky e Nathan Rosen, introduziu o Paradoxo EPR, um experimento mental que desafia a nossa compreensão de partículas emaranhadas. Ele levantou a ideia de uma ação assustadora à distância, onde partículas emaranhadas parecem se comunicar instantaneamente, independentemente de sua separação. É como o teletransporte quântico, oferecendo uma experiência fascinante de admiração científica para todos nós. Mas a história não terminou aí. O revolucionário conceito de computação quântica surgiu em 1980, introduzindo computadores que exploram os poderes místicos da mecânica quântica para realizar cálculos surpreendentes. Em 1982, o físico Paul Benioff teve uma ideia brilhante, vislumbrando um novo tipo de computador que poderia aproveitar o incrível poder da mecânica quântica. Esses sistemas quânticos poderiam realizar tarefas computacionais surpreendentes, tornando nossos computadores comuns lentos em comparação. A empolgação com a computação quântica só cresceu a partir daí. No mesmo ano, o físico Richard Feynman ficou bastante entusiasmado e expandiu as ideias de Paul. Ele viu o potencial dos computadores quânticos para resolver problemas que deixariam os computadores clássicos coçando a cabeça. O pensamento visionário de Feynman despertou a curiosidade na comunidade científica, lançando as bases para uma exploração e pesquisa mais aprofundadas na computação quântica. Nas décadas seguintes, os pesquisadores mergulharam nos detalhes da mecânica quântica, compreendendo os princípios por trás dessa tecnologia. Em 1994, o matemático Peter Shore revelou um algoritmo inovador que mostrava o verdadeiro potencial dos computadores quânticos. Foi como quebrar um código secreto, permitindo que os computadores quânticos lidem com cálculos complexos muito mais rápido do que seus equivalentes clássicos. O ano de 1998 marcou o primeiro vislumbre prático de um computador quântico. Uma equipe de pesquisadores no Laboratório Nacional de Los Alamos criou um computador quântico de 2 qubits usando ressonância magnética nuclear. Técnicas de ressonância, embora com limitações, representaram um marco importante no progresso da computação quântica. Avançando para o início dos anos 2000, uma era de progresso na computação quântica, vários grupos de pesquisa e empresas buscaram criar computadores quânticos mais avançados e alcançaram alguns avanços em 2001. A equipe da IBM alcançou um marco significativo ao apresentar o IBM Qubit, um computador quântico de 7 qubits, que impressionou cientistas e entusiastas de tecnologia de todo o mundo. Posteriormente, a comunidade envolvida com a física quântica se concentrou em desenvolver métodos de correção de erros quânticos, com o objetivo de salvaguardar a informação quântica contra as perturbações ambientais. Desenvolveram códigos como o código de superfície, proporcionando aos qubits uma camada protetora que tornava os computadores quânticos mais confiáveis. Em 2005, pesquisadores da Universidade de Innsbruck e do Instituto Nacional de Padrões e Tecnologia construíram um computador quântico funcional com 5 qubits. Embora alguns pudessem dizer apenas 5 qubits, representou um salto quântico, demonstrando que computadores quânticos práticos estavam ao alcance. A jornada quântica não parou por aí. Em 2007, cientistas da Universidade de Yale avançaram ao criar qubits estáveis usando gerenciáveis. Essa descoberta foi como encontrar uma nova receita para a estabilidade quântica, tornando os computadores quânticos mais amigáveis ao usuário. Em 2010, a Universidade de Ciência e Tecnologia da China realizou um feito que parecia tirado de um livro de ficção científica, o teletransporte quântico. Não era o teletransporte de pessoas, mas de informação quântica de uma partícula para outra, a 10 quilômetros de distância. Isso demonstrou o potencial para construir redes quânticas, onde a informação quântica poderia viajar grandes distâncias. Em 2013, o Google e a NASA uniram forças para desenvolver o D-Wave 2, um revolucionário computador quântico. No entanto, à medida que o projeto ganhava impulso, um obstáculo governamental inesperado prejudicou seu progresso, deixando o computador quântico em um estado de incerteza. O Google também se viu em uma situação confusa, considerando que desligar e ligar o computador novamente quando as coisas voltassem ao normal seria custoso e demorado. O Google se viu diante de um desafio ao investir no Laboratório de Inteligência Artificial Quântica AIMS, que proporcionou a eles acesso a um computador quântico. Entretanto, com o fechamento temporário do laboratório, a direção futura de seus projetos tornou-se incerta. A paralisação governamental impactou significativamente o projeto, colocando a pesquisa dessa inovadora tecnologia em um ponto crítico. Contudo, a história ainda não acabou. Com a retomada das atividades governamentais, há expectativas de que o computador quântico D-Wave 2 e as aspirações de avançar na fronteira quântica sejam revitalizados. Em 2019, o Google foi notícia com a supremacia quântica, demonstrando o notável poder dos computadores quânticos para tarefas específicas. Essa descoberta inspirou outros gigantes da tecnologia, como IBM e Microsoft, a intensificar seus esforços no campo quântico, criando uma competição para construir sistemas quânticos melhores e mais confiáveis. Em 2020, a IBM revelou o IBM Quantum System One, o primeiro computador quântico totalmente integrado projetado para uso comercial. Isso marcou um passo significativo em direção à computação quântica prática e acessível, atraindo atenção e investimentos de governos e indústrias em todo o mundo. Os governos não resistiram ao atrativo da tecnologia quântica e reconheceram seu potencial para aplicações transformadoras. Isso levou ao financiamento de iniciativas de pesquisa quântica e ao estabelecimento de centros de pesquisa e laboratórios que se tornaram centros de colaboração entre academia, indústria e agências governamentais na comunidade científica moderna. Há uma crença na comunidade científica de que a vida inteligente pode existir em outros planetas, possivelmente utilizando buracos negros como supercomputadores poderosos. O paradoxo de Fermi intrigou cientistas por anos. Se há uma alta probabilidade de vida em outros lugares no vasto universo, por que ainda não encontramos evidências claras disso? É como procurar uma agulha em um palheiro cósmico. A conjectura de Hart-Tipler tentou abordar esse paradoxo, sugerindo que, se civilizações alienígenas avançadas existissem, deveríamos ver sinais de sua atividade. No entanto, um grupo de físicos da Alemanha e da Geórgia introduziu uma nova ideia de que essas civilizações podem estar aproveitando buracos negros para tecnologias avançadas. Desde a década de 1960, a busca por inteligência extraterrestre tem se concentrado em explorar o cosmos em busca de sinais de rádio. No entanto, alguns pesquisadores propõem ampliar a busca para incluir outros sinais de tecnologia avançada, como neutrinos de energia direcionada, comunicações quânticas e ondas gravitacionais. O estudo realizado por Jadvali e Zaza Osmanov explora a ideia de computação quântica em larga escala como um meio potencial de detecção de civilizações alienígenas avançadas. A computação quântica, conhecida por seu processamento rápido de informações e segurança robusta, é considerada uma escolha ideal para civilizações avançadas. Essas civilizações hipotéticas podem utilizar buracos negros como ambientes ideais para a computação quântica, impulsionados pelas leis da física quântica e gravidade. Esses pequenos buracos negros, potencialmente criados por alienígenas avançados, emitiriam radiação intensa, incluindo a chamada radiação Hawking, nomeada em homenagem ao físico Stephen Hawking. Essa radiação, incluindo neutrinos de alta energia, poderia servir como um sinal de civilizações avançadas. De acordo com Giadvali e Osmanov, esses neutrinos de alta energia podem originar-se tanto da radiação Hawking, emitida por buracos negros pequenos, quanto de colisões de partículas usadas para criá-los. Para detectar esses sinais, o Observatório de Neutrinos Ice Cube, localizado nas profundezas do gelo na Antártida, poderia desempenhar um papel crucial. Essa teoria inovadora pode oferecer uma explicação para o paradoxo de Fermi, explicando por que ainda não encontramos sinais de civilizações avançadas. Se esses vizinhos cósmicos mudaram de métodos de comunicação tradicionais para usar buracos negros como seus supercomputadores quânticos, isso explicaria nossa falta de detecção. À medida que a tecnologia de computação avança, essas civilizações podem usar sinais de rádio por um tempo limitado, um fator representado pelo parâmetro L na equação de Drake, que reflete por quanto tempo as civilizações enviam ativamente sinais detectáveis para o cosmos. Mikio Kaku, um proeminente físico teórico, recentemente compartilhou insights sobre a computação quântica, destacando o potencial desses computadores para verificar a precisão das informações geradas por chatbots de IA. Essas máquinas quânticas podem aprimorar a confiabilidade dos resultados, mas Mikio Kaku expressou preocupações sobre o controle desse poder de verificação de fatos, pois os governos podem potencialmente manipular informações e suprimir pontos de vista opostos. É uma dinâmica complexa, e garantir o uso responsável dessa tecnologia é crucial. Bom, agora vamos mergulhar no fascinante e intricado universo da computação quântica, que se apresenta como uma ferramenta ambivalente, capaz de trazer enormes benefícios para a sociedade, mas também com o risco de ser usada de forma prejudicial. O desenvolvimento da IA avançou, trazendo-nos ferramentas avançadas como geradores de imagens de IA e chatbots. Mas esse país das maravilhas de alta tecnologia também tem seu lado sombrio. As fakes news, por exemplo, propagam informações políticas falsas de forma descontrolada, criando conteúdo super realista, mas fabricado, que prejudica a realidade. Essas fake news podem ser usadas para incitar o caos, gerando ordens falsas e desinformação em conflitos internacionais. Ferramentas de IA para aplicação da lei podem agravar esse problema, levando a uma supervisão excessiva e decisões tendenciosas, afetando especialmente comunidades marginalizadas. O viés inerente nos modelos de IA só piora as desigualdades sociais. Até mesmo modelos de linguagem de IA podem gerar informações falsas, potencialmente causando danos. Adicionalmente, é importante considerar que os bots de negociação baseados em inteligência artificial têm o potencial de causar perturbações significativas no mercado financeiro. Contudo, não é necessário alarme, pois cientistas ao redor do mundo estão empenhados na missão de desenvolver o computador quântico final. Trata-se de uma tarefa árdua, que pode exigir vários anos, ou até mesmo uma década, para ser concretizada. Esse prazo está condicionado a progressos tecnológicos, descobertas inovadoras e, claro, a disponibilidade dos recursos apropriados. Eles estão seguindo duas abordagens principais. A primeira é a computação quântica baseada em portas, que envolve controlar kiobits individuais para realizar cálculos. Eles estão se esforçando para criar kiobits mais estáveis, como circuitos supercondutores e íons aprisionados, enquanto minimizam erros. A segunda abordagem é a computação quântica adiabática, que evolui gradualmente um sistema quântico para resolver problemas complexos por meio de análises quânticas. Os pesquisadores estão experimentando com diferentes materiais e dispositivos especializados para aprimorar o desempenho e a escalabilidade dos computadores quânticos adiabáticos. No entanto, os computadores quânticos são sensíveis ao ambiente e propensos a erros. Manter a coerência quântica é essencial para a computação precisa, exigindo ambientes altamente controlados e isolados em temperaturas superbaixas, o que é uma empreitada cara e desafiadora. A correção de erros é um aspecto crítico da computação quântica, pois os erros podem afetar a precisão dos resultados. Os cientistas estão pesquisando ativamente maneiras de lidar com esses erros e aprimorar a confiabilidade. Governos, instituições acadêmicas e empresas privadas estão colaborando e investindo pesadamente em iniciativas de pesquisa e desenvolvimento quântico. Iniciativas como IBM Quantum, Google Quantum e Microsoft Quantum estão liderando o caminho, proporcionando aos pesquisadores acesso a hardware quântico de ponta, software e recursos educacionais. No mundo em constante evolução da computação quântica, os cientistas estão inovando constantemente e desenvolvendo novos algoritmos e software, nos aproximando de um país das maravilhas do mundo da tecnologia. Vamos falar sobre as aplicações da computação quântica, que tem o potencial de revolucionar em vários campos, incluindo problemas de otimização, aprendizado de máquina, criptografia e descoberta de medicamentos. Computadores quânticos podem superar os computadores clássicos, atuando como super-heróis no mundo da tecnologia. No campo da exploração espacial, os computadores quânticos são inestimáveis para simular e modelar fenômenos astronômicos. Eles podem realizar simulações complexas de forma mais rápida e precisa, proporcionando insights mais profundos em corpos celestes e interações cósmicas. Isso melhora nossa capacidade de planejar missões espaciais com precisão, otimizar trajetórias e prever movimentos de detritos espaciais, resultando, em última instância, em taxas de sucesso e segurança da missão aprimoradas. Computadores quânticos também têm um impacto profundo na criptografia, um componente crucial da exploração espacial. Algoritmos criptográficos tradicionais podem se tornar vulneráveis a ataques quânticos. A criptografia quântica, aproveitando propriedades quânticas como emaranhamento e superposição, assegura canais de comunicação seguros, protegendo informações sensíveis durante missões espaciais. Além da comunicação segura, os computadores quânticos possuem habilidades incríveis, como o tunelamento quântico, permitindo propulsão mais eficiente de espaçonaves, e simulação e modelagem quânticas para otimizar logística, design de materiais e simulação de reações nucleares. A aprendizagem de máquina em computadores quânticos aprimora a tomada de decisões, reconhecimento de patentes e sistemas autônomos, auxiliando no planejamento de missões e alocação de recursos. Os computadores quânticos não são apenas ferramentas, são facilitadores cósmicos que abrem novos horizontes na exploração espacial, segurança e avanço tecnológico. Não podemos esquecer dos sensores quânticos, que são como rastreadores cósmicos avançados, aprimorando a detecção e rastreamento de alvos com precisão excepcional. A comunicação quântica atua como um sistema de segurança cósmica, garantindo análise e processamento de dados em tempo real no campo de batalha, resultando em consciência situacional de alta qualidade e decisões informadas em conflitos cósmicos. Embora a computação quântica ainda esteja em desenvolvimento, ela tem o potencial de aprimorar significativamente as capacidades militares. No entanto, junto com a promessa da computação quântica, surgem ameaças e desafios potenciais que demandam nossa atenção. Uma grande preocupação gira em torno da ameaça aos sistemas de criptografia, que desempenham um papel fundamental na segurança de informações sensíveis e na preservação da privacidade dos dados. Muitos protocolos de comunicação segura, como os usados em serviços bancários online e agências governamentais, dependem de processos matemáticos complexos para manter a segurança dos dados, sendo algo desafiador para os computadores clássicos realizar esses cálculos e tornar a criptografia eficaz. Veja o que o CEO do Google, Sundar Pichai, falou sobre o assunto. Em um tempo de 5 a 10 anos, o computador quântico romperá a encriptografia como sabemos hoje. Entretanto, os computadores quânticos trazem um novo desafio, assemelhando-se a um jogo de xadrez estratégico, dado seu potencial para desvendar esquemas de criptografia existentes. Eles podem realizar isso utilizando algoritmos como o de SHORE, que é capaz de decompor rapidamente números grandes, uma tarefa fundamental na criptografia. Se os computadores quânticos caírem nas mãos erradas, informações confidenciais, como registros financeiros ou dados classificados, poderiam se tornar vulneráveis a ataques maliciosos. Outra área de preocupação é o mundo das criptomoedas, como por exemplo o Bitcoin. As criptomoedas usam algoritmos criptográficos para garantir transações e proteger a integridade da moeda digital. Computadores quânticos poderiam potencialmente quebrar esses algoritmos no futuro. Se os computadores quânticos se tornarem suficientemente poderosos, eles podem minar a confiança e confiabilidade das criptomoedas, o que poderia levar a perturbações na economia digital. Conforme nos aprofundamos no mundo quântico, precisamos enfrentar esses desafios de criptografia de frente. Cientistas e especialistas em todo o mundo estão trabalhando incansavelmente em novos métodos criptográficos, conhecidos como criptografia pós-quântica, para se defender contra potenciais ameaças quânticas. A batalha entre computadores quânticos e criptografia é uma luta interminável. No entanto, estamos comprometidos em manter nossos dados seguros e preservar a estabilidade no reino digital. Os computadores quânticos, embora promissores, também introduzem potenciais ameaças ao núcleo da internet. A segurança da internet depende fortemente da criptografia de chave pública para proteger a comunicação online, transações e transferências de dados. O dilema é que os computadores quânticos podem quebrar algoritmos de criptografia, tornando essas medidas de segurança ineficazes. Imagine informações sensíveis expostas e ataques cibernéticos se tornando desenfreados, abalando os alicerces do comércio eletrônico, bancos online e confiança geral em interações digitais. Além disso, a privacidade de dados é questionada com o poder computacional imenso dos computadores quânticos. Eles podem desvendar padrões e correlações dentro de grandes conjuntos de dados, mesmo que estejam criptografados ou anonimizados. Isso representa um desafio para indivíduos e organizações que dependem da privacidade de dados para proteger informações pessoais ou segredos comerciais. Estamos falando de potenciais violações da privacidade de dados, levantando preocupações éticas e a necessidade de estruturas regulatórias para proteger nossos direitos e evitar o uso indevido de informações sensíveis. Os computadores quânticos podem até perturbar os fundamentos de simulações e modelos científicos. Seu poder pode potencialmente minar a integridade dessas simulações, deixando cientistas e pesquisadores com incertezas. As simulações quânticas têm grande potencial, prometendo avanços revolucionários. Avanços em campos como ciência de materiais, descoberta de medicamentos e modelagem climática são notáveis. No entanto, aqui está a preocupação. Se os computadores quânticos se tornarem suficientemente poderosos, podem quebrar a criptografia que protege essas simulações. Imagine acesso não autorizado a informações sensíveis ou, pior ainda, alteração dos resultados. Esse desafio poderia impactar seriamente a pesquisa científica, a inovação e a tomada de decisões. Mas não entre em pânico ainda. Nossos heróis estão no caso. Cientistas, criptógrafos e especialistas estão desenvolvendo ativamente métodos de criptografia resistentes a quântum, conhecidos como criptografia pós-quântica, para proteger nosso mundo digital. Eles estão trabalhando para garantir que, quando a era dos computadores quânticos começar, nossas interações digitais permaneçam seguras. Portanto, enquanto os computadores quânticos desbloqueiam novos reinos de computação, eles também nos desafiam a aprimorar nossos esforços na proteção da paisagem digital de nosso cosmos. A crescente ascensão dos computadores quânticos apresenta um paradoxo intrigante no cenário da segurança digital. Por um lado, essas máquinas quânticas possuem potencial para desmantelar os sistemas de criptografia atualmente em uso, desafiando assim as estruturas de segurança que conhecemos. Por outro lado, esse avanço impulsiona um esforço global sem precedentes na busca por soluções criptográficas inovadoras. Estamos na vanguarda da Revolução Quântica, um período onde a necessidade de fortalecer nossas defesas digitais é mais crítica do que nunca. Para enfrentar as ameaças emergentes, uma rede global de especialistas em criptografia e pesquisadores está se unindo para desenvolver e implementar métodos de criptografia pós-quântica. Essas técnicas avançadas são projetadas para oferecer uma segurança robusta, capaz de resistir às impressionantes capacidades de processamento das máquinas quânticas. Agradeço por se juntar a mim nesta jornada de exploração da fascinante interseção entre inteligência artificial e computação quântica. Se você gostou do nosso conteúdo, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal. Comente também a sua opinião sobre o avanço tecnológico na área de inteligência artificial combinado com computação quântica, gostaríamos de saber. Obrigado por assistir e até o próximo vídeo. Agora deixa eu te apresentar o fone GM2 Pro. Ele possui um design incrível e também tem cancelamento de ruído. Seu sistema de touch serve para trocar e pausar músicas. Além disso, possui um modo gamer que reduz a latência e o delay nos jogos. Fone excelente para fazer chamadas com microfone de qualidade, sua bateria dura 5 horas seguidas, sua capinha pode recarregar por mais 4 vezes, proporcionando mais 20 horas de uso. Garanta já o seu na loja Cloud Importados e use nosso cupom REALIDADE10 para ganhar um super desconto. O link está na descrição. E aí o Tchau, tchau.